Gente, boa tarde. Nós vamos divulgar agora os laudos das creatinas, tá? Lembrando que essas creatinas são 100% puras. Quando elas foram adquiridas, ainda não estavam esses problemas do mercado de suplementação referente à falta de matéria-prima. E nós compramos essas creatinas com 100% de pureza e mandamos fazer as análises, certo? Então, se você tem alguma creatina dessas que estão sendo apresentadas aqui, que apresenta sabor, tem alguma coisa de errado. Porque existem já, inclusive fornecedores de matéria-prima, que estão fornecendo creatinas com carboidrato. 50% creatina, 50% carboidrato. Então, eu peço a atenção de vocês e se for necessário, mais pra frente, nós fazemos um novo laudo de creatina, tá ok? Mas prestem atenção nos resultados. Esses são os laudos que nós fizemos em laboratório. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto